E agora temos a participação da Rádio Band News FM de Brasília, com Elton Oliveira. Alô, Elton, bom dia! Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também, presidente. E nós aqui em Brasília gostaríamos de saber sobre a nossa cidade-sede que ontem foi anunciada como sede da abertura da Copa das Confederações em 2013, além de ser uma das cidades-sedes com o maior número de jogos da Copa do Mundo. São sete ao todo, né? Assim como no Rio de Janeiro. Eu queria saber como essa grande exposição de Brasília durante os dois eventos mundiais, já em 2013 e 2014, deve impactar de que forma nas oportunidades para os empresários daqui, levando em consideração as características de capital do país também. Bom dia aos ouvintes aí da Band News FM aqui de Brasília. Bom dia a você, Elton. É um prazer estar falando com vocês. Acho que Brasília tem que comemorar. Aqui terá o maior número de partidas durante a Copa do Mundo. O Mundo sediará a partida da disputa do terceiro e quarto lugar. Tem aí uma grande oportunidade em desenvolver vários negócios. Nós estamos trabalhando já em vários seminários aqui com o Sebrae Local, dialogando com o empresariado, principalmente dessas nove cadeias produtivas que o estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou, como aquelas mais propícias a negócios de pequeno porte. Eu cito o turismo, a tecnologia da informação, o comércio varejista, a área da construção civil e outras que já estão mapeando essas oportunidades. Acho que a gente tem que ficar atento aos processos licitatórios das obras de mobilidade urbana, do estádio, não diretamente, mas os pequenos empresários podem ser grandes fornecedores de serviços de bens para essas grandes obras. Porque há uma cadeia imensa em relação a essas grandes empresas que vão comprar serviços no mercado. E o Sebrae está preparando o seu empresariado, está identificando, está fazendo rodadas de negócios. Acabamos de ter uma grande feira do empreendedor aqui em Brasília, com essas oportunidades que debateu muito esse espaço dessas oportunidades. A vocação de Brasília como capital, a imensa circulação de turistas que aqui terá, os papéis complementares com o entorno aqui de Brasília, com Pirinópolis, essa expressão de Brasília como capital, que tem um potencial cultural imenso. Vamos, sim, trabalhar fortemente nessa direção, identificando o nicho de negócio, pensando o território do antigo Mané Garrincha, naquele território, que negócios poderão, nas proximidades do estádio, serem abertos, como comércio, serviços, uma série de serviços que vão ser ampliados. E, certamente, a gente terá uma Brasília cada vez mais forte nessa área, desde que a gente possa se planejar, trabalhar, para que a gente possa ter pequenos negócios se desenvolvendo cada vez mais. O tema do empreendedor individual, a formalização, todos esses aspectos têm que ser trabalhados. E pensar não só o plano piloto, mas pensar o desenvolvimento mais regional aqui, não só de Brasília, mas do entorno. A relação com Goiânia, a relação com os estados vizinhos, como a gente pode aproveitar esses potenciais todos, que, certamente, a partir dos próximos anos. A Copa da Confederações é um momento, os Jogos da Copa não é um outro momento, mas também se pensar um projeto de médio e longo prazo, que a gente possa ter como legado o desenvolvimento empresarial de toda essa região. Alguma outra pergunta, Elton? Tenho sim, tenho só mais uma. Eu queria saber como que o presidente vê oportunidade de negócio no próprio estádio. Aqui, Brasília, que não tem um potencial tão grande para o futebol, questiona-se muito o porquê de um estádio tão grande. O governo tem esse projeto de transformar-se em uma multiarena, com espaço justamente para negócios, lojas, restaurantes, um centro comercial. Isso tem, sim, um grande potencial. Pode ser um legado da Copa para o empreendedorismo, para os negócios aqui em Brasília? Tenho certeza que sim. Acho que o governo do Distrito Federal, o governador Agnello, o governo federal, todos eles estão pensando em espaços de uma arena multiuso. Brasília hoje pode entrar na rota dos grandes shows internacionais. Hoje falta locais para esses grandes eventos. Todo o entorno, eu sei que há uma legislação, inclusive, que está facilitando a criação de novos hotéis nessa região. Vai se desenvolver um polo turístico nessa região também. Acho que a gastronomia, a cultura, uma série de outros temas de produção associada ao turismo vão se desenvolver nessa área. E aí eu tenho certeza que a gente pode pensar este polo como um polo de desenvolvimento de pequenos negócios no entorno do antigo Mané Garricha, que certamente será muito forte, não só durante a Copa, mas como um polo importante de expansão aí do turismo e da gastronomia e de uma série de outros aspectos que podem ser trabalhados a partir do entorno do estádio. Eu tenho certeza que o estádio não pode ser pensado apenas para o futebol. Ele tem que ser pensado de maneira mais ampla como um espaço multiuso, uma arena multiuso, inclusive que Brasília possa entrar nos grandes shows internacionais. Hoje falta espaço para Brasília. Eu acho que essa arena será certamente um passo importante para a gente pensar aí a Brasília entrar definitivamente na rota dos grandes eventos, não só do ponto de vista cultural, mas de eventos também de feiras e outros aspectos que têm uma imensa dificuldade hoje de encontrar espaço aqui em Brasília. Eu imagino que esse pode ser um espaço importante aí de desenvolver um polo aí da área de eventos a partir de agora na cidade de Brasília.